Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou chegar de maldade Vou fuder de manhã e acaba tarde Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou chegar de maldade Vou fuder de manhã e acaba tarde Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou chegar de maldade Vou fuder de manhã e acaba tarde Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Valeu em que eu broto na tua base Hoje eu quero um poder Hoje eu quero um poder Todos é Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou chegar de maldade Vou foder de manhã Que é caldade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou chegar de maldade Vou foder de manhã Que é caldade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade Hoje que eu broto na tua base Vamos fazer o sexo à vontade E eu vou chegar de maldade Vou foder de manhã E eu vou chegar de maldade Hoje que eu broto na tua base 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 Obrigado.